O Pulsar 400 vem, cara, assim, na moral, essa moto é uma moto que, depois do discurso do Hakechama, eu já trouxe vídeo pra vocês no canal, mas é uma moto que quando chegar no Brasil vai ser, vai ser, assim, vai chegar na Grinco, obviamente, primeiro, né? E eu acho que chega no Brasil um ano depois. Mas o Hakechama já falou que essa moto pode sair até no primeiro semestre de 2024, a Pulsar NS400. Não é uma moto lenda, tá, pessoal? Tem discurso do cara falando a respeito dessa moto. Ela vai ter a mesma mecânica da Dominar 400, o mesmo motosão de 40 cavalos, resfriamento líquido. Pulsar NS400 vai ser o lançamento de 2024. Pode ser que chegue no Brasil ainda em 2024, mas se chegar, vai ser lá pro final do ano. Essa moto naked, porque a Bajaj é uma naked, eu não considero ela uma naked, entendeu? Eu considero ela, assim, ela é uma naked, mas não é. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, ela é diferente. Ela não é uma... Eu falo crossover, uma Turing, assim, a galera fica meio, né? Não, não é, que não sei o quê. Mas se eu olho, assim, na Dominar, ela não é uma naked, puro sangue, mas também não é uma trail. Vocês estão entendendo? Pra mim, ela é um intermédio. Agora, a Pulsar NS400 já vai ser uma naked, puro sangue. Aí a história muda. Aí a história muda, meu amigo. Porque a Pulsar NS400, ela vai ser uma naked, puro sangue. Vai ser uma moto, puro sangue, meu amigo. Então vai ser uma naked, com tudo que é de bom, na moto. E vai ser daquele jeitão. Vai ter a mesma mecânica da Dominar 200, tá? Eu vou pegar umas fotos que eu tenho dela aqui. Deixa eu ver se eu salvei. Calma aí. Isso que vocês estão vendo é uma das representações que fizeram. Lá na Índia. Beleza? Então, essa moto que vocês estão vendo aqui agora, é uma das representações que foi feita lá. E você pode ver que isso aqui não é o design final, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma renderização que fizeram lá. Isso aqui é uma... Abin Designs 511 fez lá. Tá o Instagram do cara ali embaixo da moto. Como vocês podem ver, ele usou todas as informações que já saíram na matéria lá fora. Já fiz vídeo também completo. Já li a matéria aqui pra vocês. Eu não vou ler de novo, tá? Mas, é... Vocês podem ver que é um projeto de uma naked, puro sangue. E todo esse design foi baseado, único e exclusivamente, no discurso do Hakesh Sharma. Pra quem não sabe, o Hakesh Sharma é o CEO global da Bajaj. Beleza? Então, essa moto aqui... Essa moto aqui vai ser o lançamento, na minha opinião, da Bajaj. Eu sei que a parceria da Bajaj com a Thrive vai render a Tiger 400 também. Porque os indianos estão doidos na especulação. E o site que especulou essa moto raramente erra. Raramente erra. E foi o mesmo site que especulou esse projeto que vocês estão vendo aí na tela. Entendeu? Então, essa moto, ela vai ter todo o aparato, toda a inspiração da Dominar 200 aqui no Brasil. Que lá é a MS200. E aqui no Brasil, essa moto, meus amigos, tem tudo pra ser um estrago violento. Porque ela vai pegar as melhores características da Dominar 400 e vai ser uma naked. Vai ser uma naked aqui no Brasil. É uma naked, puro sangue. Essa é uma naked. Porque a Dominar 400, ela é uma moto ímpar. Top. Eu não tô falando que a moto é ruim, não. Pelo amor de Deus. A moto é... Eu sempre falo que a moto é bala. Sempre falei aqui pra vocês. Mas essa daqui... Quando chegar o estrago vai ser violento. Vai ser violento. Tem outra foto dela aqui também que me mandaram. Que é a versão dela carenada. Imagina... Pulsar... RS400. Essa aqui foi praticamente o mesmo... Não, essa aqui foi o Rush Lane que fez. Render... A Bin Design. Tá? Então foi o A Bin Design que fez e o site Rush Lane que postou. Essa é a versão carenada da parada. Entendeu? Essa é a versão carenada. Então vocês podem ver que... Tem ali... Aquele DNA da Dominar 400. Tem o DNA. Só que também tem a ciclística da Dominar 200. Gente, vocês imaginam? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, se viesse desse jeito que o cara fez a renderização. Desse jeito aí, ó. Sem tirar e nem pôr. Desse jeito. Já ia ser um estrago. Um estrago. Não tem essa aqui. Ah, acabou pra ronda. Não existe, tá? Não cai nessa aqui. Criador de conteúdo fica falando aí não. Ó, não. Porque os caras ficam falando que acabou pra ronda. Não. Esquece. Pra acabar com a ronda aqui no Brasil é 10 anos no mínimo. Entendeu? Se você ver um canal falando... Não, porque outras pessoas falaram que acabou pra ronda. Que não sei o que. Agora acabou pra... Ninguém fala isso, tá? Ninguém. Ninguém fala isso. Se você ver um canal falando... É mentira. Ninguém fala isso, tá, Badão? A gente tem pé no chão, não é? As pessoas que falam isso... Nossa, porque acabou pra ronda. Porque outras pessoas falam que... Seba, fortalecer a narrativa dele pra fazer o vídeo. Mas isso aqui que eu tô falando pra vocês... Saiu em sites, matérias. Saiu na internet. Já fiz esse vídeo aqui no canal. Quando saiu essa informação. Mas voltando ao que eu tava falando aqui pra vocês... Vai ser um... Vai ser uma... Uma pedida... Vai ser um segmento... Que a Bajaj vai trazer uma moto de 400 cilindradas... Que vai arremeter ali pro seu... Apelo esportivo... Que é uma carenada, se vier. Porque eles falaram só da Naked. Beleza? Só da Naked. O Raquel Ritjão falou que vai... Que estão trabalhando uma NS400. E a RS400... Já começaram a especular ela também. Então quando esse site sai essas especulações... Raramente os caras erram. Raramente. Aí eu pergunto pra vocês... Com fábrica aqui no Brasil. Com fábrica no Brasil. Bajaj com a Dominar 400. Pulsar NS400. Uma esportiva RS400, por exemplo. E a parceria dela com a Thrive. Rendendo uma Tiger 400. Meus amigos... Vocês veem que... O buraco é mais embaixo. Ano que vem... Vamos ver... Se os lançamentos que eles prometeram... Pra todo mundo... Vai realmente acontecer. Porque uma coisa é prometer. Outra coisa é cumprir. Né? A gente tá aqui... Falando e tudo mais... Mas... Uma coisa é prometer. Outra coisa é cumprir. Vamos ver se eles vão cumprir... Essa promessa que eles estão fazendo aí. Que essa moto... É única... Vai ser única... Isso é verdade. Não tem pra onde correr. Que vai ser um divisor de águas também. É muito verdade. Porque são motos... De excelente qualidade. Ah, mas são motos da Bajaj, pelo amor de Deus. São motos de excelente qualidade. Só quem duvida... Que a moto é... De excelente qualidade ou não... É que ainda não foi... Fazer um test drive. Não teve a oportunidade de ver a moto de perto. Vai ver a moto de perto, Badomar. Vai ver a moto de perto. Antes de você falar... Não, porque as indianas é um... Vai ver a moto de perto, meu querido. Entendeu? É diferente. É diferente. Eu consegui converter um rondeiro da minha família. Que só teve moda-ronda a vida inteira dele. Quando ele veio a dominar com a cena de perda... Perguntou o preço e ficou doido. Comprou no mesmo dia. Fomos buscar... Uma semana depois. Tem vídeo no canal também. Entendeu? Não tenho... Não tô aqui pra esconder nada de vocês. Tá tudo aqui documentado. A minha vida... Perante as motos... Tá tudo aqui documentado no canal. Esse canal não é só de notícias. Se eu faço vlog, eu posso aqui também, gente. Pelo amor de Deus. Vocês sabem muito bem disso. Então é isso, pessoal. Tá? NS 400 virar Brasil. Agora preço já é outra coisa. Porque a gente percebe que a Naked é um pouco mais barato. E essa aqui não terá vários acessórios que a Dominar 400 tem. No caso aqui, a gente tá vendo um protetor de motor. Mas pelo que saiu lá fora, ela vai ser uma Naked só. Sem o protetor de motor da Dominar 400. Então já enxuga um custo. Não vai ter os protetores de mão. Já vai enxugar outro custo. E parece também que não vai ter a bolha. Então vai ser outro custo que vai ser enxugado. Vocês estão entendendo? Só que ela vai ter... Ela vai ser o Full LED. Então, meus amigos, ó. Essa moto eu tô ansioso pra ver. Esse projeto eu tô muito ansioso pra ver. Porque eu acho que tem tudo pra ser o lançamento da Bajaj o ano que vem. Agora, quando chega pro Brasil, um ano depois do lançamento, lá na Índia. Eu posso estar errado. Pode chegar antes, viu? Mas essa é a minha expectativa a respeito desse modelo que vocês estão vendo aí. Tá? Essa é a minha expectativa. Beleza? E como tá a Dominar 400 do Sogro? Zero problema. Zero problema, Marcos. Zero problema com a moto no Sogro. Zero. Zero problema. A moto não apresenta um nada. Sério mesmo. Os membros não me deixam mentir. Os membros do canal não me deixam mentir.